Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Melhorar o comércio de produtos agropecuários entre Brasil e Egito foi o objetivo do encontro nesta terça-feira da Delegação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com representantes dos Ministérios da Agricultura e do Abastecimento do Egito. Em reunião com o Vice-Ministro da Agricultura do país, Mustafa El Saed, o ministro Marcos Montes destacou a boa relação comercial no Brasil com o país africano e a disposição para fortalecer o comércio de produtos agropecuários entre os dois países, a fim de atingir todo o potencial do comércio bilateral. Os nossos agradecimentos por essa reunião tão proveitosa, onde nós pudemos estreitar ainda mais a ótima relação comercial que o Brasil tem com o Egito. Esse relacionamento é muito mais importante por esse caminho que o mundo está agora. Segundo ele, o ministro egípcio também garantiu que irá intermediar com o setor privado do país para que empresas privadas aumentem o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Os temas sanitários também estiveram na pauta da reunião. O ministro egípcio se comprometeu em manter os temas brasileiros em alta prioridade, como as análises das listas de estabelecimentos brasileiros habilitados a serem atualizados até outubro de 2022, além de solicitar ao Brasil atenção às demandas de exportação de frutas egípcias. Nesta mesma reunião, a Embrapa assinou o Memorando de Entendimentos com o Centro de Pesquisa Agropecuária do Egito para intercâmbio de tecnologias em genética, sanidade, irrigação, mudanças climáticas e biotecnologia. Válido por cinco anos, o acordo inclui áreas como saúde e segurança de animais e plantas. Também prevê o intercâmbio de especialistas e programas de treinamento entre os dois países. Na agenda com o ministro do Abastecimento do país, foram discutidas melhorias nos modelos de acesso a informações de leilões do governo para ampliar a participação de empresários brasileiros. Outro tema tratado foi o início de estudos para o equilíbrio de mercados entre fertilizantes vindos do Egito e produtos brasileiros destinados a este país. Nos próximos dias, a delegação se deslocará para o Marrocos, onde fará a última etapa da missão internacional. O Egito é o principal destino das exportações brasileiras para a África, sendo que mais de 70% desse total é de produtos agrícolas. As exportações brasileiras do agronegócio para o Egito foram cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares em média nos últimos 10 anos. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você.